Colombo Moda Masculina, mais de 80 anos, tradição, deixando você bem vestido. Pode vir pra cá comprar presente pro namorado também, pro maridão. Vem pra cá que é Moda Masculina com tradição e ó, promoção de arrebentar. O terno que você tá vendo aqui, microfibra. Tem com uma prega se você quiser, tem a calça sem prega, moderna também, reta. Olha, você leva um terno pro R$ 149,90. Esse preço faz tempo, hein? Faz tempo que eles estão fazendo esse preço. R$ 149,90. O segundo terno tá aí, certo? R$ 50,00. Olha a moleza, eles estão arrebentando de vender. Não vai deixar passar, não vai deixar pra depois, como bom brasileiro, que você vai ficar sem. R$ 149,90 o primeiro, R$ 50,00 o segundo. E aí, moleza, porque acima de R$ 100,00, você paga em três vezes sem juros. Acima de R$ 150,00, em cinco vezes sem juros. Então, juntou aqui, R$ 149,90 mais R$ 50,00, você tá pagando em cinco vezes. Moleza, né? Agora, vira pra cá, olha. Camisas e gravatas. Você tem aqui três camisas e três gravatas. São seis peças, muitas pra você escolher, todos os tamanhos, muitas cores também. R$ 99,90 as seis peças. Só a camisa, pra você ter uma ideia, se for comprar, ah, quero só uma camisa, tenho bastante camisa. Nem compensa, porque uma camisa custa R$ 29,90. Moleza demais, né? Três camisas, três gravatas R$ 99,90. Peça pra você ficar quentinho, tem bastante também, olha. Aqui, ó, blazer. Um blazer, pura lã, custa R$ 149,90. Se você comprar mais um, R$ 99,90. É moleza ou não é? E, ó, tem também aqui descontos na segunda peça de inverno, sabendo sobretudo aqui. Tem acima do joelho, abaixo do joelho. Comprou segunda peça de inverno, no mesmo valor, 50% de desconto aqui. Na Avenida Paulista, com estacionamento, inclusive, aos domingos do meio-dia até às 8 da noite. Telefone da Paulista, 2850810. Colombo, vem!